Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje vou fazer mais uma receita com vocês. Hoje eu vou estar fazendo um pão caseiro. Um pão que eu costumo fazer em casa, macio, gostoso, para o dia a dia. Então vamos lá. Primeira coisa, sempre eu faço a esponja. Então hoje eu vou estar trabalhando com 1,5 kg de farinha, porque além do pão, eu quero fazer umas pombinhas, umas colombinhas. Então 1,5 kg de farinha, 15 gramas de fermento. Eu vou colocar umas duas ou três colheres de farinha nesse fermento. E aí eu vou estar colocando 100 ml de água morna. Sempre água morna, não quente nem fria. Vou misturar e vou aguardar até que o nosso fermento cresça e forme uma esponja. Então esse é o primeiro processo para estar fazendo pão. Então agora eu vou esperar o fermento crescer e volto já já para dar continuidade à nossa receita. Então aqui pessoal, nossa esponja já cresceu, ó. Nosso fermento se transformou em esponja, melhor dizendo. Vou estar colocando em uma bacia o fermento. 3 ovos, temperatura ambiente, 100 gramas de açúcar, estou usando cristal. 50 gramas de leite em pó, da sua preferência de marca. 20 gramas de sal. 100 gramas de banha de porco. Você pode estar utilizando a gordura de sua preferência também. Eu gosto de colocar banha de porco no pão, porque ele fica mais macio. E agora aqui então, eu tenho água morna. Vou estar passando um pouco aqui para retirar o resto do meu fermento, que ficou aqui no recipiente. E vou dar início ao nosso pão então. Separei um quilo e meio de farinha. Como eu falei no começo da receita, eu vou fazer três pães grandes. E quero separar uma parte da massa para mostrar para vocês como faz as pombinhas. Antigamente, era bem comum, quando as pessoas faziam pão nas suas casas, separar uma parte da massa e trabalhar com as crianças, com as suas filhas, com as netas, fazendo as colombinas, as pombinhas, como se diz. Então agora eu vou começar colocando a farinha. Vou deixar um pouquinho dessa farinha para trás, se precisar depois, para estar sovando ela. E aqui, eu tenho 500 ml de água morna, que eu vou estar colocando aos poucos. Porque como eu tenho ovos, tenho a gordura, tenho outros líquidos, e de um grão de farinha para outro, pode dar diferença. Então sempre a água, vá colocando aos poucos. E vou continuar até unir a nossa massa. Já mostro para vocês. Então aqui a nossa massa está pronta, vou colocá-la numa bancada. E aí você que não tem um cilindro, para cilindrar ela, você vai sovar ela. Eu tenho cilindro, então eu vou passar no cilindro. Mas se você não tiver, você vai fazendo esses movimentos, de rasgar a massa, pelo menos por uns 15 a 20 minutos, para ela ficar bem sovada. Então você vai ter que sovar ela bastante. Ou então, com a ajuda de um rolo, você vai abrindo, dobrando e abrindo de novo. Isso substitui o cilindro. Eu vou passar no cilindro que fica mais fácil. Só estou explicando, porque eu vejo que tem bastante gente questionando. Ah, se eu não tenho um cilindro, não posso fazer pão. Não, não é assim. Você pode fazer pão. É só sovar bem. Minha massa está bem macia, ó. Uma massa... Ela não gruda na mão, mas é uma massa mole, macia. E agora então eu vou cilindrar ela. Então agora, estou cilindrando o meu pão. Quanto mais você passar, melhor vai ficar a sua massa. Eu passo até que ela fique bem lisinha. Independente das vezes, 30, 40 vezes cada pedaço de massa. Então aqui, pessoal, a nossa massa já está cilindrada. Eu dividi em quatro porções iguais. Elas têm 700 gramas cada porção dessas, que eu vou fazer três pães. E uma para fazer as pombinhas. Lembrando que para você fazer pão, sempre requer tempo. Tempo, paciência. Agora eu vou deixar a minha massa descansando por uns 20 minutos. Não é crescer, é descansar. É uns 20 minutos. Só para depois eu estar moldando nossos pães. Então, eu deixei o fermento crescer cinco minutos. Amassei a massa. Cilindrei. E agora ela vai descansar por uns 20 minutos. Aí eu vou estar montando os pães. Colocando na forma. Deixando crescer. Até dobrar de volume. Então, requer tempo. Paciência. Vamos lá. Então, agora o nosso pão já descansou. Ele ficou uns 15, 20 minutinhos. Não cresceu. Só descansou. Com a ajuda de um rolo. Ou então, com uma garafa. Se você não tiver um rolo. Você vai abrir ele num retângulo. Tá? Aí depois, você começa enrolando ele bem apertado. Até que é assim, mais ou menos. E aqui, você pega com uma faca ou com uma espátula. E faz alguns cortes. Para deixar um detalhe no seu pão. Ou então, você pode estar fazendo algum outro desenho. Um coração, uma estrela. Enfim. Enrola ele. Coloca na forma untada. E espera crescer. Tá pronto o pão. Então, eu vou fazer isso com três. E já volto. Mostro para vocês como que eu vou fazer as pombinhas, então. Então, aqui eu vou estar cortando o último. Enrolando ele. Sempre aperto bem, tá? E assim, eu montei os meus três pães. Agora, então, vamos deixar crescer. Até dobrar o volume. E aí, depois eu mostro para vocês. Então, aqui, vou dividir a nossa massa. Procura fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Para que o tempo de forno depois seja o mesmo. Senão, umas vão ficar maiores, outras menores. E aí, você vai estar enrolando ela assim. E aqui, você monta a sua pombinha. Então, antigamente usavam muito isso. As mães, as avós, quando faziam pão em casa. Para estar trabalhando com as filhas, com as netas. Aí, você dá um formato na cabeça dela. Faz o biquinho. E eu aqui vou estar utilizando uns grãozinhos de feijão. Para colocar o olho dela. Arrumar o rabinho. Com a ajuda de uma faca, ou um estilete, ou uma espátula. Alguma coisa, você corta. E está pronta a sua pombinha. Agora, ela vai crescer. E depois, a gente vai levar a assar. E eu vou fazer as outras, todas iguais. Então, aqui, eu vou fazer a última. Ó, espichei. Aí, eu faço um nozinho. Puxo a ponta dela. E aqui, eu vou montar a cabeça da pomba. O rabinho dá uma achatadinha. Dois grãozinhos de feijão. Para fazer de olho. Não é assim, aquela pomba, mas... Lembra uma pomba. Corta o rabinho dela. E aí, você coloca em uma forma untada. E deixa ela crescer. Como se fosse o pão normal. Cresceu o forno pré-aquecido a 180 graus. E leve para assar. Por uns 20 minutos, ela vai estar pronta. Então, agora, eu vou deixar crescer. E volto a mostrar para vocês na sequência. Então, pessoal, nossas colombinhas, as pombinhas já cresceram. E agora, eu vou levá-las para o forno. Mostro para vocês na sequência. Então, pessoal, acabei de tirar as minhas pombinhas do forno. Elas cresceram. Ficaram bem grandes. E os pães acabaram de crescer. Agora, eu vou levar ao forno por uns 35 a 40 minutos. Não passo nada antes de ir para o forno. Quando eu retiro, eu passo manteiga. Agora, eu levo assim. Até mais. Então, nossos pães estão assando. Estão quase prontos. Já estão aí a 25 minutos. A 180 graus. Logo, logo, eles vão estar prontos. Então, aqui, pessoal, acabei de retirar os nossos pães do forno. Aí, quando ele está quente ainda, com a ajuda de um pincel, eu passo uma manteiga nele. Que é o que vai dar esse brilho, essa coloração. Aí, eu prefiro sempre passar uma manteiga do que passar gema antes de assar. Mas, aí, fica a gosto de cada um. Então, os nossos pães estão aqui. As nossas pombinhas, que cresceram um pouco mais do que era para ser. Mas, continua sendo uma pomba. Vou quebrar uma para mostrar para vocês como é que ela ficou dentro, a massa. Olha. É uma massa bem gostosa, bem macia. E vale muito a pena fazer esse pão. É o pão que eu faço em casa, a minha receita, que eu estou dividindo com vocês. Nosso pão ainda está quente, mas, mesmo assim, eu vou cortar. Para mostrar para vocês como que ele é dentro. A massa dele. E aqui está. Ó. Super macio. Ainda está saindo fumacinha. Mas, dá para ver como que ele ficou. Essa era a nossa receita de hoje. A nossa dica. Espero que tenha ajudado alguém, mostrando para vocês uma receita fácil de fazer. Que, mesmo quem não tem cilindro, pode estar fazendo, sovando na mão, conforme eu mostrei. E era isso. Se gostaram da nossa receita, se inscreva no canal, curta, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações diárias de novas receitas. Passe para os seus amigos, para a sua família, deixe seu feedback, que a gente está aí. Para mostrar o que a gente faz. E para receber as críticas, também são bem-vindas. Até o próximo. Ficam todos com Deus. E um beijo no coração de vocês. E um beijo no coração de vocês.